Ela é uma canção Mas vou começar sempre o sinal Zé Fator, tô te amando demais Esquecer não sou mais capaz Se você me deixar não vou aguentar Zé Fator, volte para mim Nosso amor não pode ser assim Zé Fator, volte Zé Fator, lembro do dia que eu vi do portão Alegrou meu coração Foi uma pura ilusão Que passou, passou Amor construiu nosso amor Um sonho que fica no ar Pra você é cantar Para mim é chorar Não consigo parar de te amar Leva, volte para mim Por onde passei Eu te procurei E não consegui te encrontar É fato eu te amando demais Esquecer não sou mais capaz Se você não voltar não vou aguentar Leva a morte para mim Nosso amor não pode ser assim Zefa, volte Zefa, lembra daquele dia que eu te vi no portão Alegrou meu coração Foi uma pura ilusão E passou, passou Como construir o nosso amor É um sonho que fica no ar Pra você é cantar Para mim é chorar Não consigo parar de te amar Leva, volte Por onde passei Eu te procurei Não consegui te encrontar O que precisa de concentração Né? Se tiver concentração Não vai